Mas, Fabrício, hoje tem uma semana já do desfile do Grupo Especial do Rio, domingo, né? E tem como você meio que traduzir um pouquinho como é que foi isso, desfilar? Claro que temos. Dá uma olhadinha. Se vocês estiverem em casa agora, o Império Serrano é a primeira escola a desfilar. Essa aqui é a Aninha, que veio de Santos, vai estar com a gente. A Gi, que está aqui, também vai com a gente. A Aline está ali. Enfim, Império Serrano, aguardem sucesso! Império Serrano, prestes a começar o desfile, vamos com tudo, paz, valeu, sucesso! Império Serrano é a sinfônica! É a sinfônica, Império Serrano! É a sinfônica, Império Serrano! É a sinfônica, império serrano Um, dois, três, três Valeu, galera!